Com todas essas armas nós vamos chegar por isso Esses caras eles sabem, não podem brincar comigo Com muitas roupas de frente, menor eu tenho estilo Esse moleque ele é fralha, esse menor é bandido Além de muita piranha, gosta muito didático Não tem nenhum amor, me perdoe os seus amigos Minha menina você me deixou, eu fiquei aqui sozinho Deus sabe que eu não quero mais um coração partido Deus sabe que eu não quero perder, mas é um amigo Saudade é nem sequer, saudade dos camuzinhos Quem que você tá juprando? Vem de baixo, meus amigos, me roubando e traficando pra conquistar isso Meu amor, um segundo, me responde o que eu te digo Se eu não tivesse fã, mas você ia tá comigo Se eu não tivesse grana e fosse aquele menino Que ficava na máscara Fazendo luz em de uma vida complicada Calma, tive que aprender Quem que você tá julgando? Você tá falando o quê? Eu sei que ele não gosta Não gosta do mesmo AT Você não gosta de mim Eu não gosto de você Meu Deus, eu sou tão sozinho Não consigo entender Parece que eu sou o único Que não querem ver vencer Dizem que eu faço apologia Sou ruim, pode crer Mas meu fã dizem pra mim Não para, nós ama você Copa do T